e loja.com não era isso é www.flowpodcast não é isso mesmo você tava falando certo se corrigiu loja.flowpodcast.com.br a loja.com eu não sei falar mais tem que explicar explicar piada não foi ruim de nerd cara mas tá esse tipo de coisa que eu gostava assim porra eu tudo bem avião voa então sabe qual o peso de decolagem aí de um 747 lotadão então 400 toneladas caralho como isso sai do chão cara então aí você tem que estudar física pra caralho pra entender aerodinâmica isso porque que o ar passando em cima da asa ele vai gerar uma pressão menor na parte de cima do que na parte de baixo e aí se tu quiser então é isso aí a forma da asa de um avião e o ângulo da asa em relação ao sentido que o avião tá seguindo né ou ele tá indo pra frente então existe uma relação entre o vento relativo no avião o que passa em cima da asa passa embaixo o que passa em cima sofre uma curvatura que a deixa eu explicar o negócio de furacão manja furacão lembra aquele filme twister que tá a vaquinha a vaca famoso quando você faz o ar circular existe uma baixa pressão na parte mais próxima do centro dessa curvatura do ar e vai aumentando gradativamente para longe então como o ar tá sendo curvado na asa do avião ele tem uma baixa pressão como se estivesse sugando aquela vaquinha e embaixo a pressão é maior e é isso que sustenta o avião e essa força que a asa faz é exatamente igual ao peso em algum momento senão ele não sai do chão não entendi então é igual ao peso aí o comandante quando puxa o manche o nariz do avião levanta quando o nariz levanta forma um ângulo maior ainda entre a asa e o vento aumenta mais a curvatura então a força nesse momento é maior do que o o peso do avião aí ele sai do chão e depois é só um controle entre quanto precisa de força ou não para ele ficar e aí regula essa força com a com a impulsão do motor o avião indo para frente isso a impulsão do motor mantém a velocidade dele até um determinado limite a porque ele não pode ultrapassar uma determinada velocidade se ele chegar muito perto da velocidade do som a existe uma compressão das ondas de ar que elas vão se separar da asa é dar o sonic boom e isso daria o sonic boom e aí acabou se não tem sustentação nas ele cai igual um tijolo tem que ter sustentação então os aviões eles vão perto da velocidade do som mas não muito perto e o a velocidade do som é considerado mac um é uma é uma nomenclatura que eu tenho uma que três da Gillette olha aí já passou de graça aí o Marcos Castro fez o mal para ser gravar falando nisso tem que sair o fogo vai sair e a gente tem que remarcar com ele também agora temos esse verdade tem uma que um deu aqui um os aviões eles voam em uma porcentagem da velocidade do som quando eles estão lá em cima então é comum no instrumento piloto aparece qual a porcentagem da velocidade do som esses aviões grandões aqui o sete oito sete o sete 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 eles vão com mac ponto oitenta e dois ou seja oitenta e dois por cento da velocidade do som e eles ficam mais ou menos nesse limite o que voa mais perto ele vai chegar noventa noventa e dois por cento que aí já tem que ter uma asa bem específica para isso senão ele perde sustentação mas de titânio igual aqueles caça sinistreza não o caça já é supersônico é esse aí tudo bem a asa dele já é trapezoidal é diferente de uma asa de uma asa trapezoidal cara é aquele que igual do ela ela não voa assim como voa um avião comercial o avião comercial precisa gerar sustentação esses aviões de caça aí eles têm motor para cacete é como pegar uma pedra e jogar para cima ela vai voar então aquilo o motor mantém aquele bicho voando entendi e a asa é trapezoidal justamente pela onda de choque da ela corta é entendi caralho que maneiro que maneiro mesmo é bem legal que é então quando é entrar na velocidade do som é uma que um tem uma que dois e uma que três e vai embora tem mac infinito esse esse aqui dois é dois duas vezes a velocidade do som então seria em 1250 km por hora ao nível do mar com temperatura temperatura de 15 graus e cidade tem tudo isso Obrigado.